Bem, meus amigos, novamente aqui estamos para responder perguntas que nos foram enviadas, como sempre fazemos, nós recebemos essas perguntas através de e-mail iranrego44.gmail.com ou então através do telefone da VIN TV que está aí na tela da sua televisão. Então, nós teremos o máximo prazer em receber as suas perguntas e respondê-las aqui no ar. Nós recebemos a seguinte pergunta. Doutor Irã, por que da dor e do sofrimento? Será que a dor e o sofrimento é a única maneira de aprendermos e evoluirmos? Bom, primeiro, a dor e o sofrimento existem porque nós não praticamos o amor verdadeiro. Nós criamos uma situação, muitas situações, onde nós sofremos, onde nós temos dor, a dor emocional e principalmente a dor moral. Isso nos ajuda a evoluir, sim, mas não é a única forma de evolução. A outra forma de evolução é o amor que você deve empregar em tudo o que você faz como Jesus nos ensinou. E São Pedro, o apóstolo Pedro, disse o amor, o amor cobre multidões de erros. Ou seja, em vez de nós estarmos sofrendo para evoluir, nós, se amamos realmente, se nós conseguirmos um amor verdadeiro pela humanidade, hoje, nós estaremos muito evoluídos. O sofrimento e a dor nos fazem evoluir, porque nos forçam, através da aprendizagem, a seremos bons. Mas podemos aprender pelo amor, podemos aprender pelas instruções que recebemos, pelas informações que nos são dadas através da vida, através de cursos, através de convivência com outras pessoas. Nós estamos sempre aprendendo e, portanto, não precisamos sofrer para evoluir. Então, quando nós falamos que o sofrimento e o erro nos fazem evoluir, fazem, mas nós podemos evoluir pelo amor, que é muito mais agradável, que é muito mais benéfico a nós e, principalmente, aquelas pessoas que estão recebendo das nossas mãos o bem que nós fazemos, o bem que nós praticamos. Portanto, eu acho que, nessa resposta, eu concluo o que você me perguntou, que não é só pela dor e pelo sofrimento que nós evoluímos. Outra pergunta que eu recebi. Espírita casa-se no templo religioso? Não. Aliás, nenhuma ritualística faz parte do Espiritismo. Mesmo o casamento, que é uma ritualística para unir duas pessoas. Nós, Espíritas, reconhecemos só o casamento civil. Você casou no cartório, nós, Espíritas, já consideramos vocês casados. Agora, me pergunto, nós, Espíritas, também respeitamos demais as outras religiões. E, às vezes, o noivo é espírita e a noiva é católica. Ah, mas eu quero casar no catolicismo no pé do padre. Tudo bem. Nós, Espíritas, não vamos nos contrapor a isso, não. O noivo que é espírita, ele sabe que deve respeitar a religião da noiva, ou da família da noiva. E, para ele, o tanto faz aquela cerimônia, ter ou não ter, porque a cerimônia que ele reconhece é a civil. O que custa ele ir levando-a até o altar? Não custa nada para ele. É um ritual. Qual é o pai que não fica orgulhoso de levar pelo braço a filha, a noiva, toda bonita, vestida de noiva, com vários amigos, assistindo? É. Prazeroso. Eu sou espírita, fui sempre espírita, desde 16 anos de idade, e levei minhas duas filhas no altar para casar com os dois noivos, eram católicos. Elas ainda não tinham definido as religiões delas, eram mais a tendência de espíritas mesmo, mas também eu falei com elas, não, minha filha, tem isso não. Você pode, nós vamos, eu vou te levar, sim. E levei e tudo. É respeito à religião dos outros. Se nós não reconhecemos o ritual, que importância tem você entrar nesses rituais ali durante meia hora, uma hora, para satisfação do seu noivo, ou da sua noiva, ou da família dela, ou dele? Não tem importância nenhuma. É importante, é o amor que une as pessoas. Nós, espíritas, sabemos o que une, nem o casamento civil une as pessoas. Une legalmente, no papel, mas o que realmente une o noivo com a noiva, o marido com a mulher, é o amor. É o que um sente pelo outro. E quando existe amor mesmo, não existe divórcio, não existe separação, porque os dois, eles se tornam realmente uma só pessoa, em termos de amor espiritual. E assim, por isso, nós espíritas não casamos. Quando o noivo e a noiva é espírita, nós não casamos. Casando civil, está tudo bom, está tudo certo. Outra pergunta. O que o espírito é supersticioso? Ou então, pelo menos, não devia ser. Porque a superstição são coisas que o homem cultiva quando o seu espírito é fraco de fé e quando o seu espírito é fraco de conhecimento. Então, você pode reparar que as pessoas supersticiosas, elas têm pouca fé em Deus, pouca fé em si mesma e pouco conhecimento das coisas de Deus, das religiões. Então, essas pessoas começam a inventar rituais, começam a inventar talismãs para que possam viver bem. É uma bobagem. Quando a pessoa é espírita e ele tem o conhecimento da fé espírita, quando ele tem conhecimento das leis que regem o plano espiritual, ele deixa de ser supersticioso. Por que sabe que ritual, que talismã, que benzeção, que essas coisas não funcionam? o que funciona é a fé da pessoa, é o acreditar e também a vontade de fazer com que aquilo aconteça. Isso sim é que faz modificar algumas situações que nós vivemos. e não um ritual, um talismã, ou uma benzeção, ou certas coisas que a gente vê no dia a dia, que eu acho até engraçado, certas coisas. Mas é isso, o espírita verdadeiro, ele não é supersticioso, porque ele entende as leis que regem todos os fenômenos que, porventura, podem acontecer no ambiente que ele frequenta. E assim, meus amigos, nós encerramos mais este programa Colunas de Luz. E desejamos a todos vocês muita luz, muita paz, muita saúde, para que nós possamos continuar na trajetória reencarnatória que nós estamos vivendo neste planeta Terra, neste momento. vamos aproveitar o máximo para que nós possamos progredir com eficiência e chegarmos mais alto possível depois dessa encarnação. Um abraço a todos e muito obrigado pela audiência. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legenda Adriana Zanotto